Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. É porque eu tô gostando muito do jogo, então eu ia jogar sozinho mesmo, eu jogo aqui com vocês, né cara? Mas eu tô gostando demais, velho. Tô gostando demais. Eu tenho só uma curiosidade, será que se esse jogo fosse lançado no Switch, a galera do meu canal estaria assistindo mais? Eu fico perguntando, sabe, se a galera deixa de assistir porque não tá no Switch? 60? A gente tem! Vamos lá, galera! Ajuda aí, vamos puxar o rabo. Podemos? Ok. Eu vou tentar pegar aqui, vocês me ajudam. Puxa! Roda, 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 rodo! É nóis! E aqui precisamos dos 60 ainda, galera. Se errou não aí. Sério? Vocês vão fazer o... Nossa senhora! Pera aí! A gente vai estilo Donkey Kong se grudando nas coisas? Uou! Ai meu Deus, que medo! Que medo! Sacau! Olha o Snake ali. This is Snake! Nossa! É a praia, cara! Que saudade da praia! Eu preciso ir pra praia, velho. Sem, sem eu não tenho. Põe aí! Você tá aí precisando de ajuda, meu amigo? Eu te ajudo, hein? Vem conosco, brother. Olha, ali tem o inimigo. Ai, nossa! Mas ele me explodiu. Achei que eu ia passar bem do ladinho. Chegou! Tem até uma tataruga ali. Mas primeiro vamos derrotar esse cara. Calma. Calma! Palhaço! Vamos lá, galera. Vamos resgatar esse pessoal aqui. Esse aí joga muita bola. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é tenta. A gente vai empurrar eles? Sério? Tá, eu acho meio perigoso, mas tudo bem. Nossa, eles se salvaram. Tem uma tataruga lá embaixo, né? Oi, galerinha. Tudo bem? Ô, tataruga, com licença. A gente salva tudo, meu irmão. Ah, aqui. De graça tem a injeção nas costas. Tarudinha, tarudinha, tarudinha. Vamos subir. Que lindo vocês, galera. Eu também amo vocês, tá bom, meus amijubis? Gratiluz. Meu Deus, gratiluz é muito triste, cara. Quantos que precisa aqui? 60? 60 a gente tem. O que vocês vão fazer ali embaixo? Ah, eles vão levantar. As plataformas pra mim. Obrigado, galera. Pra lá teria mais coisa, né? Tá, primeiro vamos reunir 50 aqui. Eu preciso de 50, braderzinhos. Isso, veio mais. Olha a macacada chegando, galera. Que maneiro. E aí, gente? Nossa. Tem um ovo aqui secreto? Shiba Influenciador. Seu latido é uma ordem? Tá bom. Se você diz, deve ter algum easter egg secreto aí de algum fã de Playstation que tinha um Shiba. Cara, eu tô percebendo agora. A câmera tá pior. Devo melhorar a câmera. Olha, agora ficou melhor, ó. Eu tava com a outra. Tava meio escuro, né? A galera me olha... É que eu tenho duas câmeras aqui, tá ligado? E às vezes eu uso um pouquinho das duas. Tá. Vamos trazer eles de novo pra levantar as coisas pra mim e a gente vai lá pro fundo. Vamos lá, galera. Depois a gente tenta levantar a taruguinha. Oi, rapaz. Você vai nos dar mais uma opção, né, cara? Respeita o rato. Antes de tudo, respeita. Mas olha só o problema que a gente vai. O problema que a gente vai, mas chegou no negócio. Vai lá, maninho. Uhul. Beijo do gordo. Uou. A equipe Rocks tá decolando de novo, véi. Que barbeiro. Vamos abrir mais uma galáxia. Pra onde nós vamos? Pro monte altíssimo. A cobra. Olha a cobra. Pra cobra, galera. Cobrona, cobrrona, quebrona de Jesus. Ela enrola seu pé. Então, TC2. É que é isso? Isso é o quê? O processador? Para de babar o negócio, mano. Que nojinho. Caraca, cassino, véi. Cassinão! Vamos agora para cassino em câmera lenta. Crianças, não apostem. Adultos, não fiquem apostando aí. Cuidado. Se você for apostar, aposte tipo, sei lá, 5 reais no máximo. 10 reais. Não fica apostando todo o seu dinheiro aí, que você vai ficar sem nada. Nossa! É nóis que passa pelo trânsito. Uuuuh! Chegamos, cassino em câmera lenta. É a calaxia do jogo do tigrinho, né? Nossa! É isso, gente. O que vocês vieram entregar aqui? Tem uma coisa aqui dentro que eu vi. Opa! É um VR? Olha! O VR deixa as coisas em câmera lenta, mano. Nossa, eu queria um Playstation 2 VR, véio. Só que eu acho meio caro, tá ligado? Tem um gosto meio roxo. É! Quer lenha? Vocês têm dado em casa, galera? Temos. Ah, olha só. Eu preciso subir neles na câmera lenta, senão cai água. Aqui, aqui. E aqui. Nada aqui, nada aqui e nada aqui. Será que ele sobe lá? Não, tá muito alto, né? Ah, na água aqui? Tem alguma coisa no fundo? Não posso descer? Desce! Talvez tenha alguma coisa nesses peixes que eu não tô vendo. Dá pra subir nos peixes também, não dá? Dá. Mas pra quê? Pra ir pra cá, ó. Receba! Pode vir, amiguinho. Iê! Mais e menos se podemos! Belezita! Ou diria um amigo meu, belezma. Peguei isso. Aqui nós já fizemos. Não dá pra... Não dá pra fundar lá. Tem muito dado, cara. Muitos dados. Que rolam os dados! Ah, não! Ah, não! Vocês se machucaram, meu! Ai, não fiz nada! Vocês são sacos, velho! Cuidado! Cuidado! Agora! Puxa! Garçom, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Oi! Aqui a gente pode... Pode tentar ganhar, né? É no dourado? Peraí. É no dourado que eu tenho que pegar. Tá bom. Pera. Vai! Vai! Iê! Dinheiro faz dinheiro! Nossa, olha as fichas! O que é isso, meu filho? Calma! Tem mais pra ganhar aqui. O negócio é rápido, hein? Vai pro Beleléu! Todos os prêmios serão meus! Flamigo de cartola! Subarashi! Subarashi! Não! Ah! Pare! Desconectem! 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 Pera! Espera, bonitinho! Próxima linha! Vai! Mais umas fichas aqui. E agora... Oh, nossa! Tem um cara ali! Pera! Não! Ih, não vai dar. Eu botei cedo demais, né? And that's what she said. Salva o maninho! Hora do din-din! Beleza, din-din! Olha a roleta! Mas olha só a roleta mágica que tem eletricidade. É o Pikachu! Vem aqui que eu vou te capturar. Tome também! Giba neles, galera! É paulada neles! Hum... Isso, ó! Vem pra cá! O que você tá fazendo aí, ô, Kronzebeck? Hum... Faltou um amiguinho! Cadê o amiguinho que faltou? Será que ele tá do outro lado? Nossa! Para! Você está vencendo, demônio! Sabe aqui... Tem uma coisa pra cá? Tem pra lá, ó! Tem um negócio ali! Será que eles estão ali em cima? Tem umas coisas ali em cima. Mas eu acho que eu não consigo chegar, galera, ali em cima. Deixa eu pensar. Não, mas tem dinheiro! Tem que dar pra chegar! Se eu paralisar o tempo... Funciona comigo? Não funciona! Nossa, eu tô vivo por um milagre. Ué! Você não tinha te salvado? Deus burro! Chegou! Nossa! Até daria pra subir, mano! Dá muito trabalho isso aí. Por licença, Flamingo! Meu nome é Flamico! É Flamingo! Ótimo espanhol, hein, Guilherme? Nossa! Aqui é... Aqui é zica, velho! Aqui é... Um semestre de espanhol que eu fiz e não aprendi nada! Não aprendi nada! Ah, pera lá, cabrón! Pera lá, finestra! Dá-lhe lá, finestra! Por licença! Agora! Cuidado! Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi! Quebra o primeiro! Quero o segundo! Joga muito, Brudurugos! Coisa pro lado aqui? Não? Não! Tá até boa! Parece perigoso! Tô dentro! Sobe nas fichas! O que é aquilo? É um camaleão? É uma banana! Eu achei que eu poderia puxar a língua dele, né? Tem um cara ali? Tem um botão aqui. Cadê? Em dez! Ui! Que medo! Acaso encontrar no mozinho vai ser admirado. E ataque! Que rolem os dados! Ha-ha! Uh-hu! Deus vai comer o seu! Imposto de renda! Ui! Não tem nada aqui em cima? Nada! Nós não vamos pagar nada! Nananana! O que é esses dados? Os dados roda-roda, gira-gira, girafas? Não sei! Só sei que eu caí despacionado! Vamos abrir aqui! Abre aí pra nós! Vai, moleque! Ah! Calma! Não! Tá muito distante! Se te machuquei, amor! Perdoa! Nunca mais vamos brigar! Na boa! O que é esse aqui mais? Árvores? Bichas? Não? Não tenho! Espera não muito! Ai, meu Deus! Será? Não! Calma que vai ter que girar direitinho! Ali! Uau! Hum! E ali, cara? Nossa! O que é que eu faço? Não! Não! Jogo ruim! Calma! Vai dar tudo certo! Eu não consigo bater nisso aí? Será que eu acho que eu preciso chegar? Ah! Já sei! Já sei! Já entendi! Ai, é muito rápido, cara! Eu preciso... Nossa! Eu preciso... Eu tenho um negócio chamado inércia, galera! O que é? Quando você está em alta velocidade... Se o negócio para, você continua em alta velocidade! Não! Não! Eu consigo! Calma! Eu prometo que eu consigo! Só que você tem que ter paciência comigo! Jogo ruim! Ali, ó! Falei que eu conseguia! Eu vou! Eu vou! Pra casa agora eu vou! Pararatingum! Pararatingum! Eu vou! Pra casa agora eu vou! Ok! Mas ainda não conseguimos mudar a trajetória! Como é que eu faria isso? Eu achei que eu ia poder subir esse alvo! Mas não, né? Nossa! Que diferente! Que esquisito, gente! Ah! Saiam! Desconectem! Desconectem! Pula, boi! Pula, cavalo! Pula, cavalo! Boi! Nossa! Caí aqui ainda! Achei um segredo? Segredos misteriosos, né, cara? Ahn... Não? Pera! Vai, astro! Vai, monstro! Ó, pegamos a última coisinha! Ahn... Tem uma chave... Tem um cara ali com topete! Ô, cara do topete! Caraca! É o Joker do Persona! Ah! Oi, Joker! Eu te adoro! Eu adoro o seu jogo! Nossa! E eu não consegui nada, né, cara? Tem umas coisas escondidas aqui que eu não tô tentando pegar, né, cara? Eu realmente acho que eu tinha que jogar o Dardo ali... Mas como é que eu faço, bicho? Cara, eu acho que eu vou ficar devendo isso aqui pra vocês, galera! Deixa eu ver... Deixa eu só ver uma coisa... Não, não vai! Não sei! Não sei! Vou ter que ir de novo depois dessa fase aqui! Tipo, chupou! Ah! Ah! Eu vou babar! Não! Não chupa madeira faz muito tempo! Chupa madeira é isso? Chupa chupeta, mama madeira, sei lá! Ah! Que que é isso? Eita! É o grande prêmio! É nóis, galera! Vai ter Twig! Tava graças a Deus que eu tô na hora certa, né? Agora! Me dê motivos... Pra ir embora... Não vejo a hora... De te perder... Vai, mano! Você consegue, cara! Você é muito afusel! Afusel! Um mito! Pera lá! Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Tô vendo mais nada! Eu só sei que eu caí de espacionável! Olha que bonita que dizem, mano! É, tem lugares que eu não fui realmente, né, cara? Rapaziada! Mais complicada do que eu pensava! Onde está Carmen Sandiego, Carmen Sandiego, Carmen Sandiego, e eu perdi um monte de item e não encontrei um monte de gente, né? Fazer o quê? Mas eu peguei o Joker, o Joker já tá de boa pra mãe pra mim! Baladinha monstra, baladinha monstra! Persona! Persona! Exatamente! Grande persona! Olha que lindo, cara! Vamos lá! Palma! Down! Down! Não só não! Down! Dinheiro faz dinheiro! Beleza! Belezinha! Meia noite! Escuridão total! Mulheres com controle na mão! Isso! Casa de banho e briga! Vamos tomar banho com os macacos, galera! Abraço pro congo! Vamos, pessoal! Casa de banho e de briga! Yakuza? É o jogo Yakuza? A franquia Yakuza? Vai, macacos! Fala, cara! Tudo bom? Opa, amigo! O que você tá fazendo aí? Ah, tava preso na fonte! Fortezinha! Nossa, água quentinha! Que delícia! Ai, cara! Que delícia! Coisa pra cá? Não! Posso ir, seu macaco! Obrigado! Cada macaco do seu galho! Cada macaco do seu galho! Tchibu! Ai, cara! Que lindo! Seus incríveis poderes! Aqui tem umas cachoeirazinhas aí, né? É raio de sol! Na escuridão! Dá pra subir aqui? Não, afunda! Eu sou gordo demais! É isso que você tá me dizendo? Bacana é isso aí, hein? Isso é bullying, hein? Olha aí! Ahn? Eu acho que eu sei! Eu sou uma esponja? Ah! Eu sou uma esponja! Eu sou um dinossauro e eu sou gigantesco! É nóis que voa, bruxão! Na Sibéria não tem nada de sul! A gente pode jogar todo o bagulho e regar as plantas! Vamos regar tudo! Regar tudo, Jesus! Listo! Um, dois, três, fariverto! Ir pra lá também não precisa? Isso é de água aí, cara? Tem nada! Não interessa! Agora eu sou o Bob Esponja! Ficou uma coisa sem regaio, hein? Quer dizer que ali tem um negócio secreto, que se eu não tivesse regado de novo, ali não tem nenhuma plantinha a mais pra nascer, né? Esponjitos! Família! Família! Teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia! Preciso, saco! Vamos, vamos, mano! Uh! Nossa, que boa! O que mais que tem pra cá? Quase que pula! Nossa, eu sou muito grande, cara! Ai, cara, que beleza! Tem mais ninguém aí pra nós resgatar? Vou resgatar! Mochila de resgate! To the rescue! Vai, monstro! Orochila de resgatar! Orochila de resgatar! Vamos lá! O que que tem aqui pra cá? Tem coisa aqui embaixo? Não tem nada! Nós não vamos pagar nada! Nananana! Tem um cara aqui, ó! Vem conosco! Brigadum! Bote resgatado! Seu sujinho! Vamos passar, galera! Esponjito passando! Tantancai! Opa! Hum! A gente pode quebrar tudo, né? É uns patinhos de borraça! Adoro patinho de borracha! Ai, que satisfatório, cara! Ai, cara, que beleza! Nossa, e o bambu, galera! E o bambu! Ah! Cadê o resto do bambuzal? Más e menos! Se podemos! Ah! Ali tem um negócio! E pra cá, o que que tem? E se eu jogar isso aqui? Yeeey! Olha, galerinha! Tem um brother ali! Oi! Pra vocês também! Ok, vamos ganhar de novo! Vem, cara, grandito! É elefante! É grande! Ui! É nóis que pula no sabão! 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 Ai, meu Deus! Agora! Estou sem água! Vou ficando sem água! Alô! Girando! Galera! Ai, meu Deus! Quem que tá tacando fogo aí? Ô, amizade! Não é assim que se faz, não! É assim que se faz! É assim que se ama! Broto! Uh! Tomi! Ensei! Chikara! Tem alguém dormindo aí! Para aí, maninha! Vem conosco! Vem pro bonde! O bonde das maravilhas é a pura sensação! Calada! Dá pra limpar aqui? Ô! Que legal aí, cara! Não fala assim comigo! Pluto! Oh! Agora! É hora de comer o catarro! Vamos lá, carvada! Dá aqui o negocinho! O que que tem pra cá? Para que pula! Eu ouvi alguém chorando aí! Quem é que tá chorando aí? Tem fogo ali, né? Não funcionou! E se eu pular? Tem uns pacaquinhos ali, né? E se eu for pra cá? Ah! Oi! Eu vou apagar o fogo! Eu vou acabar com o Batman! Uh! Ah! Tome! Opa! Puxa! Nossa! Saídas secretas! É nós que voa, Harry Potter! A equipe Rocket está decolando de novo, meu! Sacanagem, meu! Vamos lá, Astrobot! Vamos voltar lá pro mundo dos segredos, meu! Galáxia perdida! E na galáxia perdida! E na galáxia perdida, mais uma fase perdida! Ok! Eu quero pro meu planeta! Eu quero explorar uma coisa no meu planeta aqui! Que tem várias coisas que eu não fiz ainda! Eu não usei a maquininha de pegar prêmio, tá ligado? O gacha! Como nós chamamos! Com licença pessoal! Vai subir aí a quantidade de gente com o Joker! Valeu, Joker! Ó! Vai aparecer aí mais uns negócios que a gente pegou nas fases! E eu quero esse aqui! Ah! E isso? Como é que... O que que entra? Laboratório gacha! Hum! Qual é que nós faz? Olha só! Que bonito! Pássaro de origami! Caraca! É do Heavy Rain, velho! Lâmina de Jade e livro de histórias! Ai! Olha o latinho ali! Que bonito você! Peguei uma isca irresistível! Olha o magaguinho ali! Gastar todo o dinheiro! Sempre de olho na movimentação! Forja mágica! Olha só! Que style! Melhores prêmios, velho! Te oculto o vibrante! Nossa! Olha os Metal Gear aí, ó! Sinistro! Boliche! O cara tem muito prêmio, velho! Ai! É uma garrafa! Não! Arco do rapaz! Garoto! Boy! Pegamos o companheiro aí! Jack and Dexter! Messirico, passar linhos! Mais uma cor aí! De controle! Essa aqui é bonita, ó! Nossa! Essa aqui eu gostei, hein! Olha! Pega macaco! Caraca, o macaco tá pegando os macacos já! Que negócio é esse? Pit de reflexão! Tem muitos macacos aqui, né, cara? Pote de biscoitos! Será que tem de banana? Não sei! Eu sei que eu quero ir despassionado! Verde e limão! Guitarrinha! Essa guitarra não está na sua mente! Será? Beleza de seis cordas, mano! Mais banana! Cápsula de potássio! Ah! Ih! Tugui! Tugui! Estrela rolante aí, ó! Do catamari! Vaneiro, cara! Tartaruga e sua árvore! God of War! Pra nós! Olha! O Snake! Com a caixa de papelão dele, né? Capaz de enganar qualquer inimigo! Fogueira aí do Kratos! Yoruto! Tutelo de Aezir! Lindo, né, cara? Tem muita coisa de God of War, né? E dos macacos também, né? Ape Escape tá... Tá como? Martelo lendário! Lendário! Trono de gênio! Domínio mundo com conforto e estilo! Ai, que beleza, meu irmão! Que fofura! Mais um negócio de ouro aí pra nós! Sofá desconfortável! Alguém tem uma almofada? Cara, eu te juro que eu devia saber qual é essa referência, mas eu não sei, velho! Coloca nos comentários se você sabe que referência é aquela! Olha, esse aqui a gente sabe que era o Days Gone, ó! Quebra aqui! Livro do conhecimento! Só a cabeça, né, cara? Autor de Lutnor! Motela em branco! Ó, Persona! O cartão de visita aí do Joker, ó! Life will change! Mais uma corzinha! Cadeira de praia aí com os macaquitos! Ah, não! Cheio de vomito, meu! Tudo vomitado, meu! Guitarra de macaco! Não exige muito talento! Mais um negocinho e por último! Mais uma... Mais um negocinho! Agora estamos sem dinheiro, né, cara? Tô pobre! Nossa! Vai ficar no cenário? Que da hora, cara! Eu achei que ia só ficar, tipo assim, numa coleção separada! Mas eles vão povoando o bagulho! Isso é uma ideia muito boa, cara! Nossa, na moral, velho! Ideia boa do caramba, mano! E aqui, eu posso pintar o que eu tenho de cor? Ah! Tintas! Vou pintar de loucura! Gostei desse? Esse aqui? E esse? Dourado? Azul? Eu acho que esse aqui é melhor, né? Não, eu vou com o azul mesmo! Azulão! Cassi, não! Eu queria poder pintar o astro também, né? Nossa, o Joker sumiu? Tá fazendo, Joker? Seu maluco! Abou! Oiê! Strike! Deu nada? Era pra ter... Ai, aqui tinha uma bola de boliche! O que é que se eu? Uhul! É nóis! Com licença, galera! 60 pra cá! Tem o negócio lá do fundo, né? Será que eu consigo pegar? Vamos ativar os 10, amigos! 10, amigos! Por favor! Isso aí, galera! Agora tem que esperar o papagaio vir pra cá! Ah, ah! Pro papo! Papagaio que é graça! Calada! Para de gritar, sua gralha! Espera que eles vão vir de novo, né? Senão a gente vai acabar... Tendo um final não muito feliz aí, né? Pega com a galera! Vem chegando o verão! Só calor no coração! E aqui? 25, que é o do Pelicano! E a galera aí toda do God of War! E aí, maninho? Ó, arrumando aí a sua motocicleta! Fala, galera! Aqui não tá pronto ainda, né? Tá pronto ainda, não! O que vocês estão girando aí as paradas? O que foi? O que vocês querem? Eu vou ativar todos vocês! Ai, ô! Ai, ô! Ai, ô! Oh, oh! Todo mundo! Tomando uma chapuleta! O que é aqui em cima, galera? Dá pra ver como é que tá os meus amigos ali, né? Meus abjubis! Os amigos do jubis! Vamos começar a investigar as áreas que a gente já tava lá e não tinha gente ainda! Tem um segredão ali! É pra ir pra próxima galáxia, né? Galera! Só espero que vai vir! Eles vão voltar! Eles vão voltar! Relaxa, cara! Ela vai voltar! Nossa! Eles não vão parar! Ô, seus papagaios sem vergonha! Ó, dois ali, ó! Volta aqui, papagaios sem vergonha! Cara, eu não sei se eu consigo subir ali neles, velho! Daqui! Ai, aqui era uma boa posição! Não! Opa, não tinha visto vocês! Oi! Vocês vão ficar me trolando? Vocês acham que tem uma lucy crazy? Vocês tão achando que se faz gesso com chiclete, seus malucos? Não deixo! Mas não deixo nem lascando! Nasceu de chocadeira! Vocês vão ter que dar toda a volta, né, cara? Pra vir pra cá! Olha lá no fundo! Preguiça de esperar esses... Esses periquito aí, velho! Voador! Podemos ir indo, galera? Gomi! Queria tanto te ver! Já joguei tantas vezes! Só pode ser tensão! Com licença! Vamos ver! Tataruguinha! Ih, tem um cara ali! Ei! Chega com bullying, hein! Chega de bullying! Quarenta aqui, galera! Tá acampado aí, pessoal! Força! A gente vira ela! Vira! Ah, obrigado, cara! De nada, tartaruga! Nem todos são simples Jedi! Aqui precisamos de... Oitenta! Nossa! Que difícil, hein! Vamos lá, galera! Cada um na sua posição! Se organiza, hein! Por favor, tá? Isso aqui é trabalho, tá? Não ri! Isso aqui é teatro! Vamos lá! Empurra! 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 Eita! Surgiu água ali! Desgatado! Robô sugador! É mosquito? Mosquito, cara! Mais e menos se podemos! Tem mais que temos aqui! Temos mais alguma coisa que nós não fizemos? Não sei! Acho que aqui foi tudo, né, pessoal? A gente já foi tudo lá em cima! Já fez toda essa região! Ai, tem um aqui! O que é isso aqui? 100? Ai, eu não tenho 100! Deixa eu puxar isso aqui! Ah, olha só! Peguei! Chupa! Chupa que é de uva! E aí nós temos outro território ali, cara! É um jogo muito grande, né, velho? O cachorrinho ali! O cachorrinho! Oi, cara! O que você quer aí que vocês estão reclamando? Tá faltando gente pra vocês? Vamos lá! Façam a ponte! Preparem-se, porcos imperialistas! Sim, senhor! Faz a ponte! Faz a ponte! Que bom que o passarinho me ajuda, né, cara? Ele é muito legal! Eu vou te dar uma promoção depois! Isso! Descer aqui! Bonitinho! Escorrega! Acaba com todo mundo! Aqui nós temos já! 25, galera! E aqui também! Eita! Vocês não vão vir? Tá, venham pra cá primeiro! Ah, vocês vão me dar a capacidade de subir, né, meus amigos? Vai subindo! Pega a vareta! Pega a vareta! Um ovo secreto! Ó, concha mágica! Spyro! Caraca! Dizem que foi avistado em Skylands! Nossa! Spyro! Eu te amo, Spyro! E aqui a gente chama a galerinha, né? Vocês estavam ali já, vocês conseguem levantar, né, pessoal? Eu ajudo aqui! Força na peruca! É nóis! Mais botes resgatados! Tem um brother ali preso! Fabinho! Te ligam! Fabinho! Atende! 50! O que a gente vai fazer aqui? A gente vai brigar com os Lemurys? Hum, eles vão puxar! Tem que achar meu caminho, então! Aí! Força! E agora 20! Preciso de 20 de vocês! Isso, galera! Vou subir em todos vocês! Passei pelo quem? Quem? Exatamente! Olha o ovo aqui, ó! Nossa! Ocani! Pintora celestial! Uma verdadeira artista! Amaterasu! Ai, que lindo, cara! Essas referências! Tem muita coisa aqui pra gente fazer também, né? Trinta! Amizade! Faz a rampa aí pra nós! Brigadul! O que é isso? Olha que pula! Negócio lá no fundo! Eu posso girar? Hum! E agora, pessoal? Vocês estão com uma coisa um pouco suspeita ali, né? Vamos lá! Vamos lá! 98! São tão 150 ou mais Para a gente ver O mestre Pokémon É o que eu quero ser Nem sei quantos que são 100! Nós não temos 100 ainda Falta um! Tá faltando um, galera Pra gente poder cumprir nosso objetivo Vai, Tertwig! Pior que aqui Ai, tem um negócio lá no fundo Beleza! Vamos lá, pessoal! Forçando a peruca! Preciso de 20 só aqui! Faz a corda, galera! Hum! O que é que tem aqui embaixo? Qual que pula! Mais um! Cursor criativo! É do Dreams esse cursor aí? Era um joguinho que teve Playstation 4 final da vida dele Que não deu muito certo, galera Era pra fazer jogos, tá ligado? Fases de jogos nele Só que a galera não gostou muito Pessoal, vocês estão fazendo congestionamento aí, hein? O que tá fazendo aí, pessoal? Vocês estão doentes? Vocês estão malucos? Bateram a cabeça? Agora sim, pessoal! Não! Faltou um ainda! Jogo ruim! Bom, pessoal! O que eu queria mostrar pra vocês É isso aí, então Muito obrigado a todos! Amanhã tem mais Astro Bot no canal! Até mais e... Fui!